Fala aqueles alunos, tudo bem? Hoje é dia de tático O último de ataque duplo A parte 8 Joga umas brancas, sem muita conversa Bota aí De 3 a 5 minutos Pra pensar nessa posição, porque essa posição não precisa de muita coisa não, gente Vai por meio Joga umas brancas Teme ataque duplo Envolvendo piões Sem conversa Você deve ter desfalsado o vídeo Parabéns se você fez um lance como o D4 Pião ameaça O bispo na casa C5 E o bispo da casa C1 Ameaça a dama na casa G5 Complexo, né? Vamos para o outro Acho fácil, vamos para o outro Joga umas brancas Acha uma combinação maravilhosa pra aplicar o tema Ataque duplo de pião Tá? É, vamos lá Ataque duplo de pião Eu vou dar uma dica Como que esse pião aqui Vai atacar o rei e a torre em alguns lances Tem um spoiler De 5 a 10 minutos Dá uma pensadinha Sem compromisso Você deve ter desfalsado o vídeo Já está acostumado quando eu for beber minha água Para pausar o vídeo Enfim, se já é inscrito no canal Já vê isso direto Mas quem não é inscrito Toda vez que eu pego meu copo d'água pra beber Você pausar o vídeo Contar a posição Analisar Pensar no tempo que eu falhei Depois executar Bom, parabéns Se você acertou com o lance de torre e captura Cavalo e C6 Aplicando cheque B7 captura C6 E aí você empurra o rei e a torre e ataca o rei e a torre ao mesmo tempo Eu não sou o Mr. M da mágica não Joga as brancas Joga as brancas De 5 a 10 minutos Pensa Pensa em Kajin Pensa em Kajin Uma combinação linda Você deve ter desfausado o vídeo Parabéns se você viu Torre e captura C8 Cheque Aí, Fábio Ele vai vir com a torre dele Torre e captura C8 Dedo de dado 7 Dando duplex Então atacando Torre e cavalo Rei captura Dedo de dado 7 Bispo G4 Cheque O rei volta pra casa D8 Bispo captura C8 Rei captura C8 E olha só que triste Torre captura E8 Cheque Rei pra casa D7 E torre captura H8 Se vai ganhar ou não São muitos 500 Mas ficou melhor Ficou melhor Se você gostou deixa um like Se você não é inscrito se inscreve Ative as notificações Compartilha, deixe seu like Ajuda a gente a crescer Vamos chegar a 800 Primeiro 750, uma meta menor 750, ajuda a chegar lá Bom, mais a mais O link da descrição tem um instagram pessoal Onde você fala de não conversar comigo Tem um instagram da acreditaria da pan Tem um instagram que é a nossa parceira Tem um instagram da academia de xadrez de campus E tem um instagram da fastchat que vocês vão adorar Tratam muito bem de xadrez lá Para profissional e amante de xadrez Tem o site xadrez.com que eu pratico Treino e recomendo para vocês Bom, é isso gente Mais a mais, o meu muito obrigado E até o próximo vídeo